Fala galera, vocês estão no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, no vídeo hoje vai ter um papo sobre essa nova redução de preços dos consoles de nova geração aqui no Brasil. Os próximos lotes já vão chegar provavelmente com essa redução de 10% na alíquota do IPI. A gente vai falar, é claro, como fica o cara que quer comprar um PC para jogar no meio de tantos consoles com custo-benefício bem melhor do que um PC nos dias de hoje. Se inscreve no canal se você não é inscrito, dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição. Trabalho de shop se você comprar um supercomputador. Amazon se você for comprar um console de nova geração ou qualquer outra coisa. Comprar no link você vai estar ajudando o canal. E bora lá para o vídeo. Windows e Office é na GVG Mall. Utilize o código RB20 e tenha 20% de desconto. Então vamos lá pessoal. Já é a terceira vez que os consoles de nova geração sofrem uma redução dos preços desde que os consoles foram anunciados, lançados em novembro de 2020. Dessa vez mais uma redução de 10% por conta de uma diminuição da alíquota no IPI. E é claro que isso passa a ser muito interessante para a galera que está esperando uma redução de preços para poder decidir até se vai comprar um console ou vai fazer um upgrade no PC. E agora, essa notícia já foi anunciada já há algum tempo, mas eu estou dando uma olhada aqui no site do Inimigo do Brasil. O PlayStation 5 tem um preço reduzido no Brasil. Confira os valores. É óbvio que a Microsoft provavelmente também vai diminuir os preços do Series S e também do Series X, porque a mudança vale para ambos. Então está aqui a notícia do PlayStation Brasil com o resultado da nova redução da alíquota do IPI. Refletimos a mudança nos preços sugeridos em hardwares e acessórios do PlayStation 4 e 5. Controle, aquele headset pulse, tudo diminuiu desde que essas reduções foram feitas. Então, o PlayStation, a versão com Blu-ray, sai de R$4.699 para R$4.399. E o digital, que é uma versão, para mim é uma versão muito interessante, porque eu preciso estar sempre com o jogo no lançamento, embora nunca eu consigo, porque as pessoas jogam jogos antes de mim. Para mim é mais fácil você comprar a sua licença na loja da Sony e jogar, dividir com um amigo e tal. Tem muita gente que prefere a mídia física. Compra a mídia física, depois vende a mídia física, depois você zerar, você vende a mídia física. Cada um tem as suas vantagens. A galera do canal prefere a versão mídia física, pelo que eu vejo a galera comprando lá na Amazon. Então é uma redução bem grande, principalmente do preço inicial. Porque o meu console, o digital, eu comprei por R$4.699. Esse foi o preço que eu comprei o console digital. E ele era mais caro, na verdade. Acho que ele estava R$5.000 e o outro R$5.500, alguma coisa assim. Não lembro direito, vocês podem procurar aí, até nos vídeos anteriores. Mas aí a Amazon, quando teve aquela redução, antes dos consoles serem lançados, a primeira redução, a Amazon foi lá e garantiu o preço correto para todo mundo. E acredito que ela vai fazer isso agora. Provavelmente os próximos estoques já vão aparecer. E eu recomendo a você que comprou recentemente, parcelado, entrar em contato com a Amazon, se você comprou lá. Porque talvez você até consiga essa redução. Entre em contato com a Amazon, falar, comprei e agora como é que vai ser? Não sei o que eles vão fazer, mas pode ser que você consiga também essa redução lá. Então eu tinha comprado por R$5.000 e pouco, acabei pagando R$4.699. Depois caiu para R$4.399 e agora o console digital vai para R$3.899. Quando começar a aparecer o Series X aqui, a Microsoft, tanto a Microsoft quanto a Sony, estão com problemas de abastecimento nos chips, Intel, AMD, Nvidia, todo mundo está passando por esses problemas. Mas o CEO da Intel já falou que só deve normalizar lá para meio de 2022. Então quando aparecer o Series X aqui no Brasil, algum lote, provavelmente vai ser esse preço aqui, R$4.399. Não, é porque os consoles tinham o mesmo preço. E é um valor bem interessante para você pagar e ter aí uma longevidade bem grande com o teu console. Porque os consoles são muito bons. Eu aqui com a experiência que eu tive no PlayStation 5, eu não vejo nenhum jogo apresentar problemas gráficos, ou mesmo questão de lentidão, queda de FPS. Tudo roda perfeitamente liso o tempo inteiro. E é claro que no Xbox Series X também é assim. Você tem que pesar ali o que vale mais a pena para você, né? Pagar R$250, R$350 no exclusivo incrível, ou pagar ali uma merreca no Game Pass para você ter acesso a todos aqueles jogos da Microsoft. Ambos têm as suas vantagens. E também é claro que o preço dos controles, que são muito caros aqui, tanto da Microsoft quanto do PlayStation, também diminuíram. Então, cara, eu acho que fica cada vez mais difícil, cada vez mais difícil para o cara que quer jogar, optar por um PC. Para mim, o PC sempre vai ser melhor. Sempre. O PC é minha plataforma. Com o PC você faz um milhão de cores, você ganha dinheiro, você trabalha, você estuda, você faz tudo no PC. Então, são propostas diferentes. Mas tem muita gente que gosta de usar o PC para jogar. Inclusive eu. Só que com um preço desse daqui, R$3.899, você não compra nem aí, você fica tentando achar uma R$3.060, por exemplo, em promoção. Ou uma RX 6600 XT, que saiu aí recentemente, que eu acredito que não tem o desempenho, por exemplo, de um PlayStation 5, que é um pouco mais simples do que um Xbox Series X. Então, para o cara que não vai jogar CBLOL, não vai jogar Counter Strike lá, não fica jogando esses jogos aí, Valorant, e também o cara que vai jogar esses jogos, sinceramente, você não precisa de um 5600 XT, de um 3800 XT lá do título. Você precisa de uma coisa muito simples. Então, você não precisa gastar tanto dinheiro para jogar o CS lá em 500 quadros. Você é tudo besteira, né? Você está jogando o seu dinheiro fora. Só que tem muita gente que monta computadores novos para poder jogar esses jogos, né? Aí é com você. Eu gosto de jogar, simplesmente jogar. Antes de eu voltar a jogar no PlayStation 4, eu jogava praticamente todos os jogos no TECLAD e mouse, né? Agora, o Resident Evil que eu joguei, joguei no PC, eu joguei no controle, cara. Joguei no controle, entendeu? Estou me acostumando de novo a jogar no controle. É lógico que você jogar um jogo competitivo no controle é uma merda, né? Mas eu hoje em dia estou jogando tudo no controle e foda-se. Para mim está melhor. Sento aqui na minha cadeira, longe e tal. Então, eu venho preferindo cada vez mais jogar no console. Só que eu ainda acho o PC a melhor plataforma e você vai ter que pesar isso daí, né? Com o preço de uma placa de vídeo, né? Você só compra uma placa de vídeo e falta processador, falta uma memória decente, falta uma fonte decente, falta um gabinete decente, falta um controle decente, falta um mouse decente, falta um teclado decente. Então, o PC, ele está cada vez... As lojas estão sofrendo com problemas de IPI, né? Porque o governo está taxando lá o PC Game. O cara não pode simplesmente mais montar o computador para você, a loja, porque eles têm que pagar um imposto maior. Então, fazer negócio no Brasil é difícil, né? Porque o governo está sempre ali, ó. Está sempre ali tentando te ferrar. Então, quando o governo tem uma atitude como essa daqui de reduzir o preço dos consórcios, fica, caralho, porra, primeira vez, né? Que eu vejo o governo fazer alguma coisa pela gente. Então, tem que aplaudir. E eu também gostaria de ver isso sendo feito nos PCs, né? Porque, com certeza, tem um monte de imposto. Essa coisa do cara não poder te entregar o computador montado é um absurdo. As lojas mandam uma caixa gigante para você montar o seu computador, porque senão você vai ter que pagar, sei lá, 10%, 20%, eu não sei quanto é o imposto mais caro, né? Então, tudo isso dificulta a vida do PC. Hoje, hoje, é lógico que você tem que saber o que é melhor para você, me parece que um console é muito mais interessante. E falando em console, a galera tem passado a comprar bastante o Xbox Series S, e eu agradeço a galera que compra na Amazon, o console está com R$ 2.499,00. O preço dele oficial é R$ 2.799,00. E eu não sei se esse preço aqui, eu não sei se esse preço aqui, você consegue pagar em 10 vezes sem juros, ele já é ouro oficial. Porque o Xbox Series S tem caído ali, né? De R$ 2.799,00 ele aparece por R$ 2.600,00. Depois aparece por R$ 2.550,00. E agora ele está por R$ 2.499,00. Esse é o preço mais baixo que você encontra. Não é igual na Kaboom lá de R$ 3.500,00 por R$ 2.499,00. Eu nunca vi o Xbox Series S ser vendido por esse preço, né? Só por essas lojas aí bizonhas. Ele também tem na Terabyte Shop para vender, não sei se está esse preço aqui. Mas quando é console, fica difícil para essas lojas competirem, né? Porque a Amazon dá o frete grátis e tal. Estão sempre aqui com os descontos oficiais. Então acaba sendo difícil até para uma loja como a Terabyte competir com a Amazon. Bom, eu achei essa diminuição sensacional. Que venham mais reduções, né? Tanto na parte do PC, quanto na parte dos consoles. Porque só quem ganha é a gente, né? E no caso lá dos jogos, aí a gente fica na dependência realmente do preço do dólar, que está muito alto. Galera, vou ficando por aqui. Se você for comprar um console de nova geração, o Xbox Series X. A Microsoft desistiu de vender, né? Mas quando aparecer aqui, vai aparecer provavelmente pelo preço oficial. Também o PlayStation 5. Fica de olho nas minhas redes sociais, lá no Instagram, principalmente. Que agora conseguiu arrasta para cima no Instagram. Se você não me segue lá, me segue no Instagram. Facebook lá na página do Facebook. Twitter. Porque quando aparece o console aqui, eu sempre divulgo. E a galera tem que ser rápida para comprar. Principalmente agora, com essas reduções de preço. Vai acabar. Cada vez... Já acaba em 10 minutos. Agora vai acabar cada vez mais rápido. A gente fica na guarda aí da Microsoft poder dar as caras com o Series X. Que também me parece uma opção muito interessante. Se você tem o PlayStation 4, talvez seja melhor você comprar um Series X. Porque todos os jogos do PlayStation 5 estão saindo para o PlayStation 4. Se os 30 quadros não te incomodam, talvez seja melhor você comprar um Series X. Se você tem um Xbox, todos os jogos do Xbox estão saindo para o Xbox comum, não é para o antigo. Se bem que o antigo era uma foda. Mas se você tem um One X, por exemplo, aí, na minha opinião, vale mais você comprar um PlayStation 5. E o PC? Vale a pena. Se você for um PCista safado que gosta de jogar, fazer mod, Counter Strike, o caralho, RPG, antigo. Bom, essa é a minha opinião. Coloca a sua opinião aí nos comentários. Vira Prime lá na Twitch para fortalecer o canal. Se você puder também virar membro aqui, quem não está na Twitch, virar membro no YouTube, porque o circo está fechando cada vez mais para a galera que trabalha aqui no YouTube, que trabalha fazendo live na Twitch, o temido produtor de conteúdo e todo o apoio do público é bem-vindo. Tamo junto, é nóis. Grande abraço e até a próxima. Pui.